Eu ainda te procuro nessas noites, porque as minhas noites são mal dormidas. O que o amor fez com o nosso amor? O que a vida fez com as nossas vidas? Abraça o fio na madrugada quando a chuva cai, com folhas caídas que vão para o vento e vem do mar. Eu sou, com altas chegadas, até parece que sou coelha fora da esplada. A saudade de você ainda passa por aqui, o abandono me tira o sono e vence assim por mim. Em outras bocas não encontrei o gosto dos beijos teus. Outros beijos não são iguais os beijos que você tem. Eu ainda te procuro nessas noites, porque as minhas noites são mal dormidas. O que o amor fez com o nosso amor? O que a vida fez com as nossas vidas? Abraça o fio na madrugada quando a chuva cai, com folhas caídas que vão para o vento e vem do mar. Abraça o fio na madrugada quando a chuva cai, com folhas caídas que vão para o vento e vem do mar. Mas não encontrei o gosto dos beijos teus. Outros beijos não são iguais os beijos que você me deu. A CIDADE NO BRASIL